Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu vou comentar duas matérias que nós publicamos lá no TR Notícia, que é a nossa página na internet. A primeira delas é sobre a pressão exercida pelo secretário de Fazenda do governo do Piauí, o senhor Rafael Fonteles, sobre os prefeitos municipais em busca de apoio para a sua campanha eleitoral. Extemporânea, por sinal, a eleição só é em 2022, ele já está fazendo campanha desde já. Aliás, ele começou a fazer campanha ainda no ano de 2020, que eram as eleições municipais. O segundo tema é acerca da transparência municipal e dos valores transferidos para a Prefeitura de Teresina nesses primeiros dois meses da administração do doutor Pessoa, tá bom? Então eu vou deixar o link dessas matérias para você aqui na descrição desse vídeo e você pode deixar o seu comentário, fique à vontade para comentar. Eu gostaria, inclusive, de contar com o seu comentário. Vamos, então, ao nosso primeiro tema. O primeiro tema trata exatamente sobre essa perspectiva da eleição de 2022 ser disputada pelo secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. De acordo com as informações que nos foram repassadas, ele tem recebido cerca de 30 prefeitos toda semana. Ele tem conversado com esses prefeitos. Não é possível dizer se esses encontros estão sendo realizados em lugares públicos, em repartições públicas, em gabinetes da Secretaria de Fazenda ou se estão sendo realizados em escritórios políticos reservados exclusivamente para esse fim. Mas o fato é que o secretário está pressionando os prefeitos municipais, primeiro aqueles que já são aliados do PT e partidos chamados da base governista. Depois, ele tenta convencer prefeitos de agremiações adversárias. Como se sabe, o PT elegeu uma parcela ínfima de prefeitos nas eleições de 2020. A grande maioria dos prefeitos foi eleita pelo PP, o Partido Progressista, que é comandado no Piauí pelo senador Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do Progressistas, pré-candidato também ao governo do Estado. Qual é a promessa que é feita pelo secretário Rafael Fonteles? Ele promete, diz ele, que tem 200 milhões de reais, de acordo com o que nós apuramos, a partir, inclusive, de uma publicação feita pelo professor e publicitário Jorge Mendes, nas suas redes sociais. Ele diz que tem cerca de 200 milhões de reais para investir nesse compromisso com os prefeitos. Asfaltar o centro, a região urbana das cidades, é um asfalto, assim, simbólico até. Dois quilômetros para as pequenas cidades e cinco quilômetros para as cidades maiores. Eu acho até que, para quem recebeu em governos anteriores, mesmo que tenha sido na base da cooptação, cerca de 30 quilômetros, na gestão, por exemplo, do senhor Wilson Martins, 25, 40 quilômetros de asfaltos urbanos, na época do governo Wilson, dois quilômetros chega a ser até risível. Mas esse é o compromisso que está sendo anunciado pelo secretário. É impossível, a não ser que algum prefeito tenha gravado, alguma liderança política tenha gravado, a gente pegar o teor integral desses diálogos. Uma das primeiras coisas, isso aqui também nós recebemos como informação, que faz o secretário de Fazenda, é retirar os celulares. Quem vai para esse compromisso, quem vai para esse encontro, deixa o celular na porta. Fica lá um balaio e as pessoas colocam o seu celular e só recebe na saída do encontro, que é feito individualmente. Ele recebe prefeito por prefeito, por isso a demora, recebendo em média 25 a 30 prefeitos por semana. Se isso não for cooptação, se isso não for crime eleitoral, pelo menos no âmbito da campanha extemporânea, é preciso que a gente realmente repense e refunde o nosso Estado e o nosso país, porque o PT perdeu completamente os limites para tentar se manter no poder. É o primeiro dos nossos temas de hoje. O segundo tema, nós publicamos no sábado uma informação na TR, não, no domingo, desculpe, domingo que foi o dia 28 de fevereiro, o último dia do mês de fevereiro, uma informação no TR Notícias sobre os valores que foram repassados pelo governo federal, através de transferências constitucionais para a prefeitura de Teresina, totalizando nos dois primeiros meses cerca de 315 milhões e 606 mil reais. Bom, eu vou só abrir aqui um parêntese para dar uma breve explicação sobre transferências constitucionais e transferências voluntárias. As transferências constitucionais, elas são transferências obrigatórias. É como se fosse um salário que cada prefeitura, que cada governo estadual recebe todos os meses, repassado a cada dia 10, 20 e 30. Ele recebe três repasses todos os meses. Esse repasse compreende o Fundo de Participação do Estado ou do Município, o Fundeb, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, compreende também a CID, que é a Contribuição para a Intervenção do Domínio Econômico, a mesma coisa do Imposto dos Combustíveis, que é utilizado para a recuperação, manutenção e construção de rodovias. Mas é um valor que é pequeno, mas bastante importante na receita de municípios também pequenos. No caso de Teresina, nem tanto, porque a prefeitura dispõe de convênios inúmeros. Esse montante, não estou tratando sobre convênios. E aí entra outra explicação. Os repasses constitucionais obrigatórios são esses repasses que a prefeitura recebe todos os meses. Repasses constitucionais voluntários são os convênios. Nesse montante que nós divulgamos, 315 milhões e 606 mil, não estão os valores decorrentes de convênios, que se chamam repasses constitucionais voluntários. Quando você for pesquisar no Portal da Transparência, no Banco do Brasil, ou na Secretaria do Tesouro Nacional, tudo você pode obter através da internet. Apenas ressalvando que a página do Portal da Transparência está sem atualização desde dezembro. Nos meses de janeiro e fevereiro, não houve qualquer informação nova sobre repasses constitucionais. Sejam obrigatórios, sejam voluntários. Mas o fato é que nós recebemos uma manifestação do vice-prefeito de Teresina, o delegado aposentado da Polícia Federal, Robert Rios, quando ele disse que não apenas janeiro e fevereiro, mas todos os meses, a prefeitura pretende dar ampla publicidade aos valores percebidos pela municipalidade, no sentido de garantir o conhecimento da população e a proteção desses recursos contra a ânsia das elites. Essa foi a manifestação do vice-prefeito Robert Rios, que também é o secretário municipal de Finanças. Vamos ver se a prefeitura, de fato, cumpre essa promessa de todos os meses publicar os valores que estão sendo repassados para a municipalidade. Porque até agora, 60 dias depois de empossado, 60 dias e mais alguns dias, 62 dias, quando esse vídeo está indo para o ar, nós não tivemos absolutamente nenhuma publicação da prefeitura nesse sentido, a não ser essa que nós fizemos. E vimos fazendo ao longo de muito tempo. Já fizemos publicações desde o ano de 1988 de valores percebidos pelos municípios e pelos governos estaduais, naquele tempo, através dos diários oficiais, que nós adquiríamos o exemplar nas bancas de jornal para poder trazer, mês a mês, em programas de rádio e publicações impressas de jornais de Teresina, as informações desses repassos. Hoje, com muito mais facilidade da internet, nós continuamos fazendo esse trabalho de fiscalização, de acompanhamento e de divulgação dos valores percebidos. Quem acompanha o nosso trabalho sabe muito bem que nós sempre trabalhamos dessa forma na defesa da transparência e do interesse público. Porque, para mim, jornalismo tem que ser feito desse jeito. Ok? Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.